Salve, guys! Bem-vindos de volta ao nosso canal. São meia-noite aqui, meia-noite 20 do domingo. Estou trazendo informações para você porque um fundo de investimento acaba de retirar a participação do OpenSea e da coleção de NFTs BEAC. É importante a gente entender que retirada de investimento pode estar mostrando alguma coisa que está por vir. Estamos para a próxima ser lançada do Oversight, onde muitos acreditam que vai fazer o Ape e a coleção de NFT voltar a figurar no topo. Porém, uma retirada de investimento puxa o freio de mão e diminui a aceleração dessa nova coleção. Vamos entender aqui, se inscreva no canal, deixe seu like. Afinal de contas, sempre trazendo informações relevantes para você. Matéria de Cássio Gusson aqui. A renomada firma de investimento Tiger Global tomou a decisão, então, de reduzir significativamente suas participações em projetos emblemáticos de tokens não-fungíveis e NFTs, como a coleção do Bore Ape Yacht Club, o BEAC, e o Marketplace de NFTs do OpenSea. Segundo informações de fontes anônimas divulgadas pela Bloomberg, fonte confiável, assino o canal também é confiável, a empresa de investimento curtou suas participações da coleção da BEAC em 69%, enquanto isso, a redução da OpenSea caiu mais de 94%. Está saindo bastante Marketplace, o da Blur é um que vem concorrendo com o OpenSea, então, é normal ter a gente entendido essa desaceleração. Mas quando falamos de redução do investimento nos BEAC, nos Borge, Ape e Yacht Club, é algo que você tem que ficar de olho. Desse modo, a empresa praticamente eliminou sua posição na OpenSea e permaneceu com poucos ativos ligados à BEAC, mostrando que o mercado de NFTs ainda não conseguiu se estabilizar após o último bear market e a grande questão que eu pergunto para vocês se realmente, no próximo boom, os NFTs vão crescer como cresceram antigamente. Será que os BEAC está perto do fim? Ponto importante, já que tem muito problema sendo desenvolvido ali. Lembra você que tem um vídeo no canal onde eu trago essas análises, onde eu explico para vocês que o Borge, Ape, Ape, Ape Club, o Otherside, começou a lançar o quê? Utilidade para o Apecoin, só que o Apecoin não conseguiu refletir. Os jogos ligados à Apecoin não estão dando resultado. As terras que foram compradas caras, hoje, foi necessário criar os Versels, outras terras para realimentar o ecossistema do game. Será que vale a pena você estar investindo grandes quantidades de valores dentro desse ecossistema? Essa é a grande questão para o próximo ciclo. Essa medida também se estendeu a diversas outras empresas de portfólio da Target Global, resultando em uma reavaliação notável dos valores conforme relata o veículo de comunicação. OpenSea e BEAC perdem investimentos. A Target Global, reconhecida por seus envolvimentos em diversas áreas do setor de cripto e tomo moedas, não se limita apenas a NFTs. Além desses, a firma investe em projetos focados em segurança, blockchain e privacidade. Falando em segurança, blockchain e privacidade, pessoal, temos o curso do Universo DeFi, que essa semana eu começo a adicionar as aulas de opções. É isso mesmo, vou explicar para você de forma rápida e clara como fazer opções de CAUD, BOOT, para você poder maximizar e se proteger. Tudo isso usando um protocolo cripto de forma bem prática, ou seja, do básico até o avançado para você se desenvolver dentro desse universo. Se você gosta do meu trabalho, dá uma olhadinha porque vale a pena. E aí, pessoal, bem-vindo de volta ao nosso canal, galera. Trago para vocês o curso do Universo DeFi. Sei que no mundo das finanças descentralizadas, vocês sempre têm dúvidas. Então, eu criei um curso feito por mim para vocês, com suporte, grupo e teste por sete dias. Aulas na aula de bem-vindo, entendendo no swap, segurança, entendendo realmente as DeFi, gerenciamento de portfólio, detalhes importantes. Rolando aqui para baixo, temos segredos de empréstimo, ela é uma caixa onde você vai conseguir maximizar seus investimentos. Conhecendo três modelos das PUL, você tem tudo sobre PUL, contratos inteligentes e movimentações. Lembrando que, entrando no curso, vai ter aumentorias toda semana. Então, está esperando o quê? Escaneio QR Code e vem para a nossa família, hein? Estamos juntos. Espera no curso Universo DeFi, cupom de desconto para vocês ao escanear. Entra lá. Lembrando, em 2021, a Target Global coliderou uma rodada de investimentos, investimentos, ou seja, financiamentos de R$ 24 milhões para a empresa de segurança blockchain, Certik, que é muito renovada no nosso mercado. Buscando, assim, expandir suas ofertas de segurança para o setor de finanças descentralizadas DeFi. Já em 2022, a Target Global participou ativamente da rodada de investimentos de série B da plataforma de aplicativos com conhecimento zero. A Léo, que levantou R$ 200 milhões. Investidores líderes como CoraMagnet LP de SoftBank, VisionFound 2, lideraram essa rodada de investimentos. No mesmo ano, a Target Global também injetou recursos na rede de camada 2 Pollywood. Sendo assim, pessoal, é importante a gente destacar que a Target Global não está sozinha nessa tendência de revalidação de investimentos do espaço NFT. Vamos olhar o token Ape porque será que ele sentiu essas notícias ou vai sentir logo amanhã, quando amanhecer, já que aqui no canal sempre você acorda com notícias fresquinhas sobre o mercado cripto de segunda a segunda, de 5, 6, 7 vídeos para você. Ajude a gente a bater 5.500 inscritos, pessoal. Falta só 130 inscritos, muitos de vocês assistem e ainda não inscreveram, mas podem se inscrever. O interessante é que em 8 de novembro, o Coatway Magnet co-inventou a investidora principal do OpenSea rebaixou seu investimento no Marketplace de NFTs em 90% também, reduzindo o valor da sua participação em R$ 120 milhões para R$ 3.090 milhões de redução. Os preços do NFA do Bayac e do Sbord Ape também caíram significativamente, mas se você comparar desde a primeira compra, muitas pessoas ainda estão no louco. Esse movimento sugere uma queda significativa na avaliação nominal do OpenSea, agora estimada em R$ 1.4 bilhões e a coleção do Bayac vai sofrer se mais investimento for tirado, vai ser difícil de desenvolver esse ecossistema. Peço a você, se for inscrito, já deixe seu like. Comenta para mim se você investe em Token Ape e o que você acredita nele para o futuro, tá bom? Pessoal, lembrando que todos os dias tem vídeo no canal sempre a 20 horas e durante todo o dia, então ativa as notificações para você ser informado, tá bom? Tamo junto e nos vemos mais tarde com um vídeo no canal.